Depois dos risos e conversas, vem do jeito que eu sonhei Nada como a vida que eu levei Por uma vez na eternidade A magia e a diversão Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou, livre estou Como só vou me levantar Livre estou, livre estou O frio e o calor, os dois têm grau Pôr eles juntos é natural O inverno é uma época meio insoça Eu quero verão pra virar Um boneco de neve feliz Eu passei a vida procurando emoção Talvez esteja nas conversas ou se languzar de prazer Com você tenho emoção Não há nada igual a esse amor sem ti Renna é melhor do que gente Sven, o que tem a dizer? Sem gente te xinga, te engana e te bate Todos eles são maus, menos você Ah, obrigado amigo Mais gente, cheira melhor do que rena